Nós vamos agora pra Canoas, a Lisiele Zanquetim tá com a gente também pra trazer a situação de momento aí em Canoas, Lisiele. Oi, Viviana. Eu falo agora novamente do bairro Matias Velho. A situação é bem caótica por aqui, viu? Porque o relato é novamente de assaltos. Eu cheguei aqui no bairro, né, pra... acabei circulando pela região, pelos outros bairros afetados. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu voltei aqui pra Matias Velho, porque é um dos bairros, vamos dizer, mais afetados. E teve uma confusão na subida na ponte, né? Conversei com os policiais pra deixar eu passar, porque tem um cordão de isolamento. Deu uma gritaria, realmente briga e consegui acessar. Quando eu acessei, um piloto me chamou e falou assim, a gente tá recolhendo o barco, porque tão chamando a gente pra ir salvar, dão o endereço pra resgate, a gente chega lá, é mentira e eles querem assaltar. Então, esse é o relato. É triste, né? Conversei com um brigadiano também aqui, ele disse que sim, ontem aconteceu. E de novo, hoje, esse é o relato. Não se tem controle de quantos barcos estão lá, de quantas pessoas estão lá, mas o que tem acontecido dos pilotos que saem daqui, do pessoal que tá de barco resgatando, é esse medo. Pra ficar um pouco mais seguro, entre aspas, eles pedem a presença de um brigadiano, de um policial, de um bombeiro, alguém que possa, né, mostrar autoridade pra essas pessoas que acabam querendo assaltar. Mas, por aqui, segue, então, esses relatos de assalto. Segue também as buscas. Os policiais falaram que, a princípio, não tem mais pessoas, assim, tipo, com água submersa. Uma, ó, uma voluntária aqui do meu lado, fala que sim, tem. Como é que é teu nome? Pamela. Pamela, tem ainda gente ilhada. Agora foram resgatar um casal de idosos e uma criança. Ainda tá vindo gente. Não para de vir. Não tem gente, mas tem gente, sim, pra resgatar. Quem não está vindo é o pessoal do fundo, que não estão deixando vir, e também os que não querem sair de casa, que estão no alto. Por que que não estão deixando vir? O pessoal tá armado lá no fundo. O pessoal tá armado lá no fundo. Esse é o relato aqui de Canoas. Agora, Embarcação só com a brigada agora. Não pode descer só civil e voluntário, porque senão eles ameaçam com arma lá no fundo. É lá no fundo que estão ameaçando com arma. Obrigada, Pamela. Então, o relato de uma voluntária aqui que está o tempo todo ajudando, né, técnica de enfermagem, desculpa, Pamela, socorristas do bem, e tá aqui, voluntária da saúde, ajudando. Esse é o relato. Então, quem tá aqui na frente, né, do acontecimento, a gente chega, mas são muitas informações que a gente vai recebendo, a gente tem que filtrar um pouco, mas os policiais também confirmam essa informação. Tá perigoso pros pilotos. Como é que é o seu nome? Meu nome é Adriano, tá bem perigoso. Adriano, o senhor veio aqui ajudar porque tá uma opção de piloto, né? Eu sou piloto, mas não dá, tá perigoso. O pessoal tá assaltando. Desde ontem? Eu vim desde ontem, fui da noite pra casa um pouco, voltei agora de manhã e tudo agora. Eu não fui nem no banheiro ainda, desde as sete e meia da manhã. Não fui em banheiro, não comi, comi salgadinho que me deram ali e tô tomando água, porque a água tem pra nós. A gente tá priorizando dar lanche e água pro pessoal que tá no barco e levando pras pessoas que precisam, porque os que não estão querendo sair de casa, eles querem comida e água. Então, eles estão levando pras pessoas que não querem sair também. E resgatando os pets também. Seguem os resgates por aqui, vai chegando o barco e aí vão pedindo assim, ah, cadeira de rodas, ambulância, abrigo, né? Vão fazendo uma certa triagem entre os voluntários. Aqui na minha frente, eu enxergo apenas voluntários e os barcos, né? Tô bem próximo à água, tô bem no viaduto da Matias. E essas pessoas, após a triagem, são encaminhadas. Atendimento médico, SAMU, né? Abrigos, lanches e assim vão sendo separados. Triste essa situação dos assaltos, né? Porque o pessoal tá querendo ajudar e acaba tendo medo. E aí só vão mesmo com policiais até o fundo da Matias. Relato é de que há pessoas no terceiro e quarto andar dos prédios, em condomínios, que não querem sair porque acham que a água não vai chegar até ali. Mas a gente não pode afirmar isso, né? É relato que a gente tem. A gente não sabe se a água tá subindo ou tá baixando. A orientação é que todo mundo saia do bairro. Eu quero aproveitar, Viviana, não me estendendo muito, pra falar que eu também circulei nos outros bairros afetados. Fátima, né? Eu tive uma entrada um pouco antes, totalmente também alagada. Os voluntários estão retirando de barco, mas a mesma situação por lá. Assaltos, né? Os voluntários retiraram as embarcações porque estão com medo. Por lá não vi a presença da Brigada Militar, só do Corpo de Bombeiros, que também estava retirando a sua guarnição. E circulei no bairro Niterói. Fui até o final da rua Tamoio, depois já não consegui mais acessar porque a polícia civil e os bombeiros fecharam a rua. A água não é muito alta. Naquele ponto, claro, é um pouco acima do joelho, um pouco abaixo do joelho, perdão. Mas o relato dos bombeiros é que eles seguem fazendo ronda, inclusive na noite, pra pedir pro pessoal evacuar. Água na cintura, mais ou menos, foi o que um soldado dos bombeiros me relatou. Aqui na Matias, pedido por pilha e lanterna. Lanterna. Quem tem lanterna, você dirige até aqui e entrega lá na frente, onde é feito, onde tem o cordão de isolamento. Os voluntários estão pegando lanternas ali e trazendo aqui pro fundo, onde ocorrem os resgates. E aí E aí